Música Fala galera, hoje eu vim assistir um jogo aqui do Miami Heat e Atlanta Hawks aqui em Miami na American Airlines Arena eu vou mostrar pra vocês aí como é então assistir um jogo da NBA aqui nos Estados Unidos a NBA aqui é como se fosse futebol no Brasil eu cheguei até um pouco atrasado, confesso aí tive dificuldades pra estacionar e o jogo inclusive já começou mas vai valer muito a pena ainda, vem comigo então o pessoal aqui facilita pra você chegar no seu local então é muito bem sinalizado também vocês podem ver aí, 328 eu tô chegando aqui perto da minha, com o coração já tá amigo porque o jogo já começou lá dentro e eu acho que eu perdi a abertura Música 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 Olha, vou falar pra você, vale cada centavo, cada momento eu vou botar por agora o Miami Heat, infelizmente, não é nenhum mas, valeu muito a pena mesmo vale a pena conhecer aqui, tenho certeza que vocês vão gostar então fica a dica aí o lugar é fantástico, tem restaurante panorâmico tem vários outros restaurantes pra você estar pegando aí sua comida levando pra arquibancada e posso dizer, além do jogo ser fantástico isso daqui não é apenas um jogo, é um espetáculo nos intervalos tem o mascote, tem as animadoras de torcida o pessoal na galera ali incentivando quando tiver adversário tá indo pro ataque, incentivando a gritar é muito fantástico então fica a dica, quando vocês vierem pra Miami me compensa assistir um jogo do Miami Heat aqui na American Airlines Arena um super beijo curta, compartilhe e compartilhe muito todas as nossas redes sociais e até o próximo Música 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 Música